O que é isso aí, Lívia? É... É um... É um louva-a-Deus. Deixa eu ver. Onde você achou ele? Olha isso aqui na sua mão, Lívia. Que lindo! Isso aqui é um garfanhoto. É um louva-a-Deus. Eu te amo. Olha a patinha dele no seu cabelo. Vou mostrar para o meu pai. Mostra. Pai, louva-a-Deus. Eu tinha achado outro louva-a-Deus. Olha, que lindo. Que lindo, né? Foi por causa disso que você gritou aquela hora? Uhum. Está louvando a Deus. Está vendo ele dançando? Uhum. Olha, Lívia. Oh, meu nome de Deus. Sobe, sobe. Seu novo, amigo? Uhum. Coloca ele numa árvore. Ele deve estar assustado. Está no seu cabelo. Pega ele. Eu não tenho coragem. Ele não é bom. Cadê? Ele está no seu cabelo. Achando. Ele está no seu cabelo. Ele está no seu cabelo.